Salve meu povo, bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje a gente está aqui para fazer a pintura das rodas, projetinho Subaru STI no RS Então a gente vai pintar de dourado, é isso mesmo que vocês estão vendo, tinta dourada Não vai ficar assim, pelo amor de Deus, espero que não, vai ficar mais ou menos assim Na roda, mais dourado do que amarelo, assim eu espero Vamos então começar a pintar, essas aqui já estão lavadas Olha, eu fiz um teste antes e no teste eu já gostei, mas olha isso aqui Meu, que irado que está ficando isso aqui, eu já gostei demais, está batendo só um solzinho de leve Vocês já vão ter uma primeira mão do que vai ficar esse conjunto, olha isso aqui Ah não, eu já estou pirando, para, que isso Isso aqui, de perto vocês podem ver, aqui dentro ainda está bem preto Ali também é só, é a primeira camada, é uma camada bem leve, só para começar a ter aderência Aqui de dentro, tudo escuro ainda Nossa, olha isso, já gostei, Subaru STI vai ficar irado Motorcare Multilaser, modelo douradinho, maravilhoso, recomendo E aí E aí E aí E aí E tá aí a roda, tô gostando demais, olha isso Olha isso, que cor maravilhosa Olha isso, que absurdo E a outra aqui no reflexo, ó Sensacional, olha esse combo de rodas, pelo amor de Deus Maravilhoso E eu fiz o passeio preto, eu fiz o passeio pretinho fosco, deixei ele com acabamento fosco Tá aparecendo, zero, 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 zero Olha aqui no carro, pra vocês verem melhor Tá Ah, para, olha isso aqui E agora, olha isso aqui Não, eu tô, eu tô de cara Que isso Que isso, não Não, que isso, para Eu tô bobo Olha esse resultado Meu Deus Olha, calma aí Assim Olha isso, que coisa maravilhosa Eu tô de boca aberta com isso aqui Vou colocar aqui Vou colocar do jeito que eu tô vendo Assim Tô vendo assim, pessoalmente Vou colocar aqui Eu tô vendo Assim Maravilhoso Eu já Não quero mais saber de preto no carro Não quero Maravilhoso E é isso, meu povo Por hoje é só Olha a diferença que fez Essa rodinha dourada Olha isso A suspensão ainda tá um pouco mais alta Do que o normal Ainda abaixa um pouquinho na frente e atrás Mas já dá pra ter a noção de como que tá lindo Esse setup novo do carro Olha que maravilhoso Fazer uns ângulos pra vocês Tamo junto Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo